Olá, meus caros alunos! Beleza? Tudo tranquilo? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior aqui. Beleza, galera? Beleza, professor? Professor, eu conheço esse jogo aí, hein? Eu conheço. Meu pai jogava. Meu pai, minha mãe jogava. É, pois é. E eu também. Aliás, diga-se de passagem, eu sou muito fã e por isso eu resolvi deixar de capa aqui na aula de vocês. Esse jogo, pra quem não conhece, é do Donkey Kong, ok? Então temos aqui o nosso caro Donkey Kong, Diddy Kong e o nosso amigão Rambi, né? O rinocenonte. Beleza? Professor, por que você colocou essa capa dessa aula? Sei lá, deu vontade. É aula de ciências, não é? Então, pra deixar mais divertido aí, resolvi colocar essa capa. Tá bom, professor. Faz sentido, né? Eu acho, não sei. Não, galera. É o seguinte. Essa é uma aula que nós vamos ver sobre sistemas e integração. Professor, como assim sistemas e integração? Calma que eu já vou explicar. Mas antes, vamos lá. Fica confortável. Lembrando que essa é uma aula voltada para o ensino fundamental do sexto ano. Eu e eu utilizo aqui o sistema de ensino da ANGLA, beleza? Mas já já eu vou explicar pra vocês o seguinte. Primeiro, puxem a apostila de vocês e vocês já vão se deparar logo de cara com esta imagem que abre ali o módulo da apostila de vocês, ok? Segundo módulo ali do caderno 3 de ciências do sistema de ensino da ANGLA, falando sobre sistemas e integração. Professor, ainda não estou entendendo ali o Donkey Kong e tudo mais. Primeiro, vamos dar uma analisada aqui, ó. Primeiro, vamos dar uma lida, vamos dar uma ampliada. O artista da foto está realizando várias atividades ao mesmo tempo, ó. Vocês podem ver que ele está fazendo uma atividade muito complexa, diga-se, de passagem ali, né? Você consegue identificá-las? Nossa, ele está a nível Circo de Soleil aqui, né, pessoal? Pensando nas atividades feitas pelo artista, quais sistemas do corpo humano estão envolvidos em cada uma delas? Praticamente todos, né? E três, os sistemas do corpo humano funcionam em conjunto ou cada um atua de modo independente dos outros? Bom, são perguntas ali, norteadoras e importantes para a gente estar vendo, analisando durante essa aula, beleza? Mas antes, puxa aí, ó, uma pipoquinha e um sucão para acompanhar, para ficar mais fácil, beleza? Essa é uma aula divertida aí, vale a pena vocês pegarem uma pipoquinha. Professor, pipoca, pipoca salgada ou doce? Salgada, vai, pega uma pipoca salgada aí. Tá bom, pessoal. Com o quê? Com sal, com manteiga? Sei lá, pode colocar o que vocês quiserem aí na pipoca aí. Eu colocava, quando era moleque, colocava pimenta do reino e sal na pipoca. Acredita em que se quiser. E fica bom, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, pega uma pipoca, puxa um copão de suco e vamos nessa para a aula, então. Professor, mas eu ainda não entendi o porquê de Donkey Kong. Calma, pessoal. Vem comigo. Organismo e seus sistemas. Vocês percebem que a cortila traz para vocês fotos aqui mostrando interações ali entre seres humanos e a natureza, entendeu? Então, por isso que eu resolvi deixar ali na capa do Donkey Kong ali, ok? Porque eles também fazem parte da natureza, certo? E, assim como nós, eles também ali, o seu organismo possui ali sistemas semelhantes aos nossos. Por exemplo, bom, no quinto ano do ensino fundamental, pessoal, é estudado ali o corpo humano como um todo, certo? Caso vocês queiram dar uma olhada, só por curiosidade, vai lá, dá uma passada na playlist do quinto ano do canal da escola aqui, onde eu tenho preparado as aulas também sobre os sistemas. Tá lá bonitinho, tem várias aulas. Alguns eu dividi em algumas partes, outros somente uma parte. Mas vale a pena para quem quiser dar uma relembrada nos sistemas ali, beleza? Então, pegamos, por exemplo, aqui, uma pessoa fazendo yoga, se concentrando, concentrando ali na respiração. Então, sistema respiratório, conduz o ar até os pulmões nos quais acontecem as trocas gasosas ali. Tem uma aula de sistema respiratório lá na playlist, professor? Tem, vai dar uma olhada lá que tem. Ó, sistema digestório, não é só a gente que come, né, pessoal? Pássaros também comem. O Donkey Kong também come, come banana, certo? Então, são esses tipos de interação que a gente precisa ter em mente, que os organismos como um todo, os seres vivos ali, no geral, que são pluricelulares, ou seja, são dotados ali de diversas células que vão compor ali o seu sistema, o seu organismo como um todo ali, tem diversas funções, ok? Já já a gente vai dar uma destrinchada nisso para entender um pouquinho melhor, certo? Mas é mais para ilustrar mesmo, para vocês terem essas noções. Ó, as aves, por exemplo, existem um órgão ali no sistema digestório, a moela, por acaso, que serve para triturar o alimento ali, certo? Outros animais, como bois e búfalos, por exemplo, são seres mamíferos ruminantes, ok? O estômago ali é dividido em câmaras ali, certo? E por aí vai, né? Tem os primatas também, existem ali os invertebrados, ok? Cada um ali, um tipo de sistema, mas no geral, vão ter ali sistemas mais complexos, por serem seres vivos dotados ali, né? São pluricelulares, ok? Independente de serem vertebrados ou não, serem mamíferos, aves... Aves... Aves, répteis... É porque eu falei aves e já veio répteis na minha cabeça, já misturou tudo, já. Agora, répteis, aves, peixes, anfíbios e por aí vai, né? Fora os invertebrados, que também tem uma série de invertebrados ali, certo? Se eu não me engano, no sétimo ano ali, vai ter ali o estudo melhor sobre os filos. E é bem legal também, ok? Então, temos aqui, nessa segunda página ali do caderno de vocês, deste módulo, algumas semelhanças ali e ligações, tá? Há comparações e analogias em relação aos sistemas, em relação aos organismos. Vamos dar uma lida aqui, ó. Em um organismo pluricelular, como nos seres humanos, o corpo é formado por diversos tipos de células. Então, cada tipo desempenha diferentes funções e, atuando em conjunto, garantem a sobrevivência do organismo. Isso não vale somente para os seres humanos, né? Para os seres pluricelulares como um todo. Então, quanto mais complexo for o ser vivo, maiores as necessidades da fisiologia e anatomia dele. Beleza? Beleza, professor? Agora eu estou começando a entender um pouco melhor do porquê disso, né? Ok? Que bom. Então, vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Mais uma analisada. Novamente, aqui, ó. Mais uma imagem comparando ali, né? Fazendo, traçando comparativos ali. Mostrando o quê? Tanto seres humanos, como outros animais também, possuem sistemas, certo? Então, as células especializadas que atuam de forma coordenada e integrada, realizando determinadas funções, formam o quê? Os tecidos. Lembra na aula anterior, onde nós vimos desde a parte da teoria celular até, basicamente, os níveis de organização ali, até formar o organismo como um todo? Células. O conjunto de células vai formar os tecidos. Os tecidos que trabalham em conjunto ali vão formar os órgãos, que, por sua vez, em conjunto vão formar os sistemas. E o conjunto de sistemas vai formar o quê? O organismo, ok? Independente, novamente, dele ser ali um cão, né? Ser humano, aves e por aí vai. Ok? O que mais, professor? Professor, levando em consideração todos esses sistemas, vale ressaltar de que em outras espécies podem ser diferentes, porém, possuem funções semelhantes. Tudo isso de acordo com a necessidade da espécie. Professor, como assim? Bom, pegamos aqui, ó, nessa imagem. Temos exemplos de sistemas que já foram estudados no quinto ano, certo? Sistema genital masculino, sistema urinário, ok? Sistema nervoso, sistema esquelético, tegumentar, que é o da pele, né? Muscular e por aí vai. Isso pode mudar ali de ser vivo para ser vivo, porém, independente de ter ali órgãos que sejam compostos ali por tipos diferentes de células, certo? Basicamente, a função vai ser ali o mesmo, vai ter o mesmo princípio, certo, pessoal? Então, por exemplo, um caranguejo também vai ter sistema escritor, também vai ter um sistema de gestor ali próprio, assim como, por exemplo, uma esponja do mar, certo? Uma esponja marinha, no caso, né? Assim como, por exemplo, a cobra, um sapo, um ser mais complexo ainda, os mamíferos ali, vertebrados ali, certo? Monotremados, enfim, e por aí vai, beleza? Então, independente ali do ser vivo, da espécie, quanto mais complexo ele é, né? Ou seja, se ele é complexo, a gente já supõe que ele é pluricelular, ele é composto por diversas células, ok? Então, ele vai ter as necessidades ali, ele vai precisar dessas células que vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, e, por sua vez, vão formar ali os sistemas ali que vai caracterizar e dar vida ali, vai dar sobrevivência para o ser vivo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, os tecidos do corpo humano, uma breve resumida, tá? Lembrando que, caso vocês queiram se aprofundar, professor, eu não lembro direito, eu quero dar mais uma olhada, tem lá na playlist do quinto ano, eu recomendo, inclusive, que vocês assistam, porque tem várias aulas bem interessantes onde eu pude destrinchar. Então, já faz um tempo que vocês, talvez, tenham estudado sobre esses tecidos, os sistemas do corpo humano. Então, esse aqui é um quadrinho para resumir, tá? Tecido nervoso, né? Vai ali formar os órgãos que vão compor ali o sistema nervoso, certo? Digestório, circulatório, respiratório, e por aí vai. Existem diversos tipos de tecidos e tipos diferentes de células. Por exemplo, pegamos as células do sangue ali. Não tem só glóbulos vermelhos, existem os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Ah, professor, tem as plaquetas também, né? As plaquetas são células? Não. Na realidade, as plaquetas são fragmentos de células, tá? E elas servem ali para coagulação sanguínea. Ah, na verdade, professor, eu tinha esquecido. Pois é, mas, novamente, vocês podem estar assistindo as aulas lá na playlist do quinto ano. Professor, mas eu já passei do quinto ano. Não tem problema. Vale a pena aí para dar uma revisada, beleza? Então, epitério estratificado ali, né? Pavimentoso, queratinizado ali da pele, certo? Existem diversos tipos celulares e de tecidos, por consequência, beleza? O nosso corpo, todos esses sistemas vão trabalhar ali em conjunto, pessoal. Todos eles vão trabalhar de forma integrada ali, certo? Lembrando que o chefão dos sistemas seria o sistema nervoso, né? Ele que vai mandar ali os outros sistemas, principalmente, ok? Beleza, professor? Pegamos, então, por exemplo, corpo humano, né? É dividido para estudo quatro grandes grupos de tecidos. Então, o epitelial, que são esses aqui que vão formar a pele. O conjuntivo, certo? Que, basicamente, seria parte ali do, propriamente dito, sanguíneo e ósseo. O muscular, que é dividido em três tipos de tecidos, né? Não estriado, estriado e cardíaco. O estriado, que seria muscular, cardíaco, do coração. E não estriado, que seria musculatura lisa ali, que compõe o sistema digestório, né? E os nervosos ali, né? Os nervosos não. O nervoso! Tecido dos neurônios, eu quis dizer. O que mais? Esses sistemas serão subdivididos em outros sistemas e todos funcionam em conjunto, beleza? Então, não tem só esses tipos de tecidos aqui, certo? Mas todos eles, como eu falei pra vocês, vão trabalhar ali em conjunto, caracterizando a anatomia. Professor, o que é a anatomia? Basicamente, é o nosso corpo. É o que compõe o nosso corpo, certo? As partes do corpo. E a fisiologia de cada indivíduo. Professor, o que é a fisiologia? Calma! Fisiologia é uma série de funções realizadas pelas porções do corpo. Sistemas, órgãos, tecidos e células. Todos esses aqui vão ter as suas funções, suas devidas funções, cargos ali, certo? Desde célula até o sistema, beleza? Então, pegamos, por exemplo, pulmões, que são órgãos, certo? Vão realizar as trocas gasosas. Se a gente reduzir o tamanho, a gente vai... Podemos pegar como exemplo também o tecido sanguíneo. Ele é composto por células sanguíneas, beleza? Que vão caracterizar ali funções como transporte de substâncias e gases. Gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico, por aí vai. Mitocôndrias, que daí já estamos reduzindo na escala. Vamos analisar aqui. Seriam organelas citoplasmáticas ali, né? A mitocôndria seria uma organela, certo? Que está dentro da célula e sua função seria principalmente a respiração celular, beleza? Mas notem, tá? Todos esses aqui estão trabalhando em conjunto. Então, basicamente, os pulmões, eles não realizam as trocas gasosas? Sim. Mas também a gente vai depender do tecido sanguíneo. A gente vai depender do sangue para isso, para transportar esses gases respiratórios. E, por sua vez, a gente vai precisar da energia ali, né? Vinda da respiração celular. E quem vai fazer essa respiração celular? As mitocôndrias, que são células que estão no nosso corpo todo, beleza? Então, isso, basicamente, é fisiologia. São essas funções que são exercidas tanto pelas células, quanto pelos tecidos, órgãos, sistemas como um todo, beleza? Lembra, né? Na aula anterior, eu falei para vocês que a gente ia começar a ver uma parte agora da ciência mais voltada para o estudo, novamente, do corpo humano. Beleza? O que mais? Aqui me dá já! Mas assim já! Vamos lá! Observe a representação do corpo humano e de alguns de seus órgãos. Em seguida, responda as questões propostas. Então, temos aqui uma imagenzinha mostrando diversos órgãos ali, certo? Esses temas também. Consequentemente, letra A. Órgãos de quais sistemas estão representados na imagem? Então, vamos ver aqui primeiro dos sistemas. Então, de cara, a gente bate o olho, a gente já pode analisar aqui. A gente já pode ver de cara, saltando aqui nos nossos olhos aqui, mostrando, brilhando aqui os pulmões, né? Que compõem ali órgãos do sistema respiratório. O que mais? Coraçãozinho aqui, né? Seria sistema circulatório ou cardiovascular. Beleza? O que mais? Sistema digestório aqui também. Beleza? O que mais, professor? Tem os ossos aqui também, né? Que estão destacados aqui. Só temos alguns exemplos, tá, pessoal? Não são só esses, é claro. Mas, batendo o olho aqui, principalmente essa região toda aqui destacada, a gente pode já separar aqui esses sistemas. Beleza? E, informaçãozinha adicional. Vamos analisar aqui quais órgãos que vocês conseguem identificar aí. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem comigo, acompanha. E, cara, traqueia, né? Esse caninho por onde vai passar ali o ar ali que a gente vai respirar. Beleza? O que mais? Os pulmões, claro, né? Esses que estão ali até brilhando aqui pros nossos olhos. O que mais? Aqui, ó. Coraçãozinho, né? Beleza. O que mais, professor? Bom, o fígado aqui atrás, certo? Ele que vai ser ali, vai ter a função de filtrar substâncias ali, além de armazenar ali o lipogênio. Beleza? O que mais, professor? O estômago, né? Que a gente vai precisar dele pra comer. Comer comida. O que mais? Intestino grosso aqui, né? Então, aqui a gente já tá vendo órgãos que vão compor ali o sistema digestório também, né? Claro, todos eles possuem suas devidas funções ali, né? Suas... A fisiologia ali como um todo. Beleza? Então, intestino grosso, intestino delgado aqui dentro, né? E por fim, por onde vai passar o cocô, o reto e ânus. Beleza? O que mais, professor? Vamos lá. Letra B. Com relação aos sistemas citados no item anterior, quais atuam mais diretamente e de forma integrativa no processo de alimentação? Professor, como assim de forma integrativa? Que vão trabalhar em conjunto, pessoal. Formando essa fisiologia. Quais que vão atuar mais diretamente no processo de alimentação? E justifique. Vamos dar uma olhada aqui na resposta? Caso vocês queiram anotar, pausem o vídeo, tá? O processo de alimentação envolve a participação de diversos órgãos, cada um com sua devida função. Então, basicamente, a gente vai precisar, pra comer, pra se alimentar, a gente vai precisar de boca, esôfago, estômago, intestino grosso e delgado, reto e ânus. São órgãos por onde passam o alimento ali, né? Fora, outros órgãos que vão também trabalhar de forma integrativa, ou seja, vão trabalhar em conjunto, vão auxiliar nesse processo de digestão. Então, mais relacionados ao sistema endócrino ali, certo? Que é o sistema ali de produção de hormônios. Por exemplo, o fígado e o pâncreas, beleza? O fígado que vai produzir, por exemplo, ali, o suco... Perdão? Vai armazenar ali o glicogênio, beleza? E vai produzir a bile. E o pâncreas? Aí sim, o pâncreas vai produzir o suco pancreático ali, beleza? E, além disso, o pâncreas, ele é uma glândula anficrina, ou mista, que a gente chama. Além disso, ele também vai produzir como hormônios ali, insulina e glucagon. Mas vocês não precisam estar gravando esse tipo de informação no momento, tá? Saibam apenas que... Mantenham em mente apenas no momento o seguinte. Todos esses órgãos citados estão trabalhando em conjunto para uma função específica. Qual que é a função? A alimentação. Mesmo que cada um faça a sua função, a função principal seria o quê? Se alimentar, né, pessoal? Então a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, beleza? A gente precisa de energia. E o que a gente não vai conseguir, o que o nosso corpo não vai conseguir absorver, a gente vai precisar eliminar nisso. E tudo isso vai fazer parte do quê? Do sistema digestório, beleza? Então, letra C. Escolha um órgão representado na imagem que pertence ao sistema responsável por promover as trocas gasosas. Falou em trocas gasosas? Ó, cite quais tecidos fazem parte da sua constituição. Então, falou em trocas gasosas, pulmões, né? Então, processo de respiração é dividido em inspiração e expiração. Porém, ele ocorre, inclusive, a nível celular. Lembra que eu falei lá ali há poucos slides atrás, nas mitocôndrias, né, que vão fazer a respiração celular? É uma organela citoplasmática também, beleza? Os órgãos envolvidos são os pulmões e todo o aparelho respiratório como um todo, né? Fossos nasais, faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquilos e alvéolos pulmonares. For-fala-tra-bron-bron-au. Basicamente, seria esse o macete para lembrar. For-fa-la-tra-bron-bron-au. Beleza? É o macetezinho, pessoal, para lembrar. For-fala-tra-bron-bron-au. Até me embolei aqui. Beleza. Caso vocês tenham ficado com dúvida, queiram saber mais, assistam a minha aula de sistema respiratório lá no quinto ano, beleza? Os tecidos variam entre o muscular e o cartilaginoso, beleza? Basicamente, são esses tipos de tecidos que vão compor ali o sistema respiratório como um todo, beleza? A traqueia, por exemplo, é formada de cartilagem, beleza? Os pulmões ali possuem tecidos musculares, claro. É um balão ali que enche, infla e esvazia ali, né? A gente está constantemente contraindo e relaxando ali os pulmões, beleza? Então, essa aqui foi uma atividade não tão responda rápido assim, né? Mas, enfim, pessoal, leiturazinha complementar, beleza? Falando sobre as recomendações para a prática esportiva e a importância do alongamento, beleza? Caso vocês queiram dar uma lida, vocês podem ler tanto na apostila quanto aqui, pausando o vídeo, beleza? E, outro detalhe importante, na apostila de vocês, pessoal, também tem uma sessão de experimentando. E o que seria isso? Basicamente, atividadezinha física para fazer, mesmo que em casa pode ser feita ali sozinho ou formando dupla. O ideal é ter mais de uma pessoa. Para quê? Para uma pessoa fazer e a outra estar controlando ali, pelo menos, com um cronometrozinho ali, que pode usar tanto no relógio quanto no celular, hoje em dia também tem o cronômetro, função cronômetro no celular, beleza? Então, basicamente, qual que seria o principal dessa parte ali de experimentando? Calcular ali, tem uma noção da frequência cardíaca. Então, basicamente, fazer uma contagem ali durante 10 ou 15 segundos e como calcular a frequência, vocês podem estar pausando o vídeo e analisando aqui, ó, número de pulsações, beleza? E multiplica ali por 6, caso vocês contarem o número de pulsações a cada 10 segundos, ou se contar a cada 15, multiplicar por 4 e assim vocês vão ter uma noção dos batimentos cardíacos por minuto, né? A BPM, né? Que eles chamam. Batida por minuto, né? Batimento cardíaco, beleza? E aí, vocês podem estar fazendo qualquer tipo de atividade física. Um trote leve, por exemplo. Professor, o que é trote? Uma caminhada um pouco mais acelerada, beleza? E aí, enfim, é uma sugestão de experimento que vocês podem estar fazendo. Professor, mas como que eu vou calcular essa frequência? Como que eu vou medir esses meus batimentos cardíacos? Bom, novamente, pulsação pode ser percebida em diferentes partes do corpo. Temos como exemplo aqui, ó, a artéria carótida. Vocês podem estar apoiando o dedo, mas sem pressionar com muita força, tá? Senão, pode alterar ali a circulação sanguínea. E também dá pra sentir pelo pulso, por exemplo, beleza? E aí, vocês contam. Combinem ali o que vai ser feito. Você vai ser contagem ali a cada 10 ou cada 15. Mais vocês vão conseguir ter uma noção dos batimentos de vocês por minuto durante a atividade. Ou até mesmo situação de repouso, beleza? Primeiro seria a parte 1, situação de repouso. A 2 pode ser fazendo algum tipo de atividade, beleza? E, como bons cientistas que vocês são, vocês podem estar anotando na apostila ou no caderno de vocês essas frequências pra saber, né? Pra ter uma noção ali de como que andam os batimentos cardíacos de vocês, beleza? Procedimentozinho caseiro, bem legal. E é interessante também de estar fazendo. Então, responda rápido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que já tá longa essa aula. Vamos lá. Bom, essa questão é muito boa. Prestem muita atenção. Beleza, pessoal? Vou fazer o seguinte, tá? Vamos combinar o seguinte? Eu vou dar uns segundinhos pra vocês fazerem, beleza? Pausem o vídeo e depois retornem aqui que a gente vai estar revelando as respostas aqui. Não só dessa questão, mas das próximas também. Beleza? Então, tempo pra vocês aí. Vou dar uns segundinhos. Vocês podem pausar o vídeo e, caso vocês já tenham feito, né? Basicamente, aguardem mais uns segundinhos aí e apreciem a música. Vai! Som na caixa! Beleza, pessoal. Vamos lá. Somzera. Que sonsaço. Vamos lá, galera. Vamos responder aqui, então. Questão 1. Sobre os sistemas... Olha lá. Questãozinha de sistemas do corpo humano e seus tecidos. Foram feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Afirmação 1. Os sistemas do corpo realizam suas funções de forma integrada e autônoma. Professor, o que é integrada mesmo? Eu falei. Volta lá no vídeo e vê. Trabalha em conjunto, beleza? E autônoma? Trabalham de forma independente? Não. Se é integrada, não é autônoma, né, pessoal? Não é. Então, está errada essa afirmativa, beleza? Não é autônoma. Elas trabalham de forma em conjunto, beleza? Esses sistemas do nosso corpo humano. Afirmativa 2. O sistema urinário está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. Será que isso é verdade? Vocês lembram? Será que vocês conseguem lembrar? Vocês assistiram essa aula lá no ano passado, né? Então, vamos lá. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Temos, para relembrar, tá? Temos aqui... Professor, o que é isso? É feijão? Não. São rins. É o sistema urinário, beleza? Dois rins, tem os ureteres, beleza? Artéria e veia renal também. Se a gente pegar um rim aqui e fazer um corte, vamos lá. Cortando, a gente vai ver a parte interna do rim, basicamente, essa composição aqui, ó. Eu não sei se vocês viram, se isso é novidade para vocês ou não, tá? Mas, parte interna do rim, a gente tem a medula renal e o córtex renal, beleza? O que isso significa? Vamos pegar um pedacinho aqui da medula renal aqui? Dentro dessa medula, nós temos o néfron, que é essa partezinha aqui, complexa, que é nele que vai ocorrer ali a filtração do sangue, aqui na parte do gromélulo. Gromélulo não! Gromélulo! 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 Falei errado! Basicamente, essa parte aqui do néfron como um todo, tá? Esse sistemazinho aqui, que é responsável pela filtração do sangue ali, né? E falou em sangue, falou em filtrar o sangue, a gente precisa mandar esse sangue filtrado para algum lugar. A gente vai mandar para o nosso corpo, mas também vai mandar para a bomba ali, né? Que vai, a bomba de sangue, né? O que vai bombear o sangue, que é o coração, para o corpo todo no caso, né? O coração vai bombear esse sangue. Então, sim, está de fato intimamente ligado ao sistema cardiovascular. Beleza? Então, sistema urinário, vocês já estão ligados, que ele está ligado ao sistema cardiovascular. Beleza? Beleza, professor, acabou? Não, calma. Estão corretas a afirmativa A, B, C e D. Vamos dar uma olhada, ó. A A já não pode ser, né? Porque a gente já sabe que está errado a afirmativa 1. A B também não. Então, sobra ou a alternativa C, né? A 2 e a 3 estão corretas, ou a afirmativa D, apenas uma delas. Vamos dar uma olhada aqui na 3, aqui, ó, para encerrar a questão. Afirmativa 3. O sangue é um exemplo de tecido cujas células estão bem próximas umas das outras. Será, pessoal? Será que está próximo mesmo? Na verdade, isso está errado, tá? Incorreto, tá? Elas não estão próximas. Basta lembrar ali tanto dos glóbulos vermelhos como dos glóbulos brancos ou leucócitos. Elas não estão próximas, tá? Elas ficam distantes ali e imersas no plasma. Então, portanto, a resposta seria justamente a alternativa D. Apenas uma afirmativa está correta, que seria a afirmativa 2, beleza? Questãozinha bem legal, bem completa, e abrange um monte de conhecimento de vocês, e vocês precisam lembrar várias informações para responder a essa questão, beleza? Esse é um tipo de questão, ó, fica a dica, hein? Esse é um tipo de questão que vale a pena vocês estudarem, prestarem bastante atenção ali, que envolve muito conhecimento ali para responder, beleza? Estou até pensando em colocar em alguma prova. O que mais? Leia a tirinha. Vamos lá, ó. Mas, Agatha, você não pode ir pela vida com o coração, o cérebro e o estômago opinando livremente. Olha lá, ó. Faça o que sente, pense um pouquinho mais, tenho fome de novo. Um momento, rapaz, isso é ridículo. Agatha não vai se decidir nunca. Então vamos resolver as coisas como sempre fizemos. Aí eles estão tirando pedra, papel e tesoura. Será que é assim que funciona mesmo? Olha lá. Esse quadrinho, apesar de ser uma tirinha, né, de humor ali, ó, a conversa mostra. Vamos ver aqui, a afirmativa A. A forma correta como os órgãos de um único sistema interagem para realizar certas ações. B. A forma correta como órgãos de sistemas diferentes realizam certas ações. C. A forma incorreta como órgãos de um sistema realizam certas ações. E D. A forma incorreta como órgãos de sistemas diferentes realizam certas ações. Bom, para não perder tempo, né, já que é responda rápido. A afirmativa correta seria a D, tá? A forma incorreta como órgãos, sim, de fato, são órgãos, né, coração, cérebro, estômago, só que são de sistemas diferentes. E eles não vão trabalhar, assim, dessa forma, né, pessoal? Todos eles vão trabalhar em conjunto. Beleza? O que mais? Adivinha? Adivinha, pessoal. O que vem, hein? Deveres, professor? É isso aí. Deveres. Vamos lá. Para encerrar a aula, tá? Bom, é isso, pessoal. Vocês leem com calma aqui os deveres, beleza? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Na realidade, ele já está ficando bem longo, tá? Caso tenham dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza? Então, vou deixar aqui essas questõezinhas para vocês. Beleza? Questão 1. Questão 2. Certo? E, por fim, questãozinha 3. Beleza? Essa questãozinha 3, para vocês responderem, peço a vocês que façam aquele experimentozinho caseiro. Beleza? Que, basicamente, vocês podem brincar, pular corda, correr, enfim, façam um gráfico que seja. Ou vocês podem simplesmente analisar esse gráfico e responder ali as questõezinhas que tem em seguida. Beleza? O trote, lembrando que é uma corredinha, né? Uma caminhada um pouco mais rápida. Só que era abdominal mesmo, como é que se faz? Assim, ó. Essa é uma abdominal. Então, elabore em seu caderno um textinho. Pode ser um parágrafozinho ali que interprete os dados do gráfico. Isso vocês não precisam fazer no caderno, tá, pessoal? Isso daí vocês podem fazer diretamente ali no documentozinho da atividade que eu vou estar disponibilizando para vocês no Google Classroom. Beleza? Então, vocês vão precisar interpretar esse gráfico aqui, ó. Frequência respiratória e expirações por minuto. Então, ó. Notem que tem a parte de trote, tem a parte de abdominal e no intervalo de tempo. Beleza? O quanto que tem ali as expirações por minuto. Beleza? Parte numérica ali, número de expirações. Essa expiração, né? Soltar o ar. Beleza? Por minuto. Ok? Então, relacione as informações, não apenas para descrevê-las, mas elabore hipóteses para suas explicações ali. Nessas alterações. Por que que nesse intervalo ali, no repouso, tem, vamos supor, em torno de entre 15 e 20 expirações por minuto? E por que que aumentou depois quando fez abdominal? Certo? E após um minuto? O que que acontece no trote com a expiração? Quanto que tá aqui? Certo? Então, é mais um gráfico ali, mais pra vocês terem uma noção. Beleza? Vocês podem tá fazendo a parte ali de experimentando com esses dados de vocês. Beleza? Isso aqui é um modelo só, tá? É um gráfico só. Um modelo. Mas vocês podem tá fazendo o gráfico de vocês. Beleza, pessoal? Com aquela parte ali da sessão de experimentando. Já que vocês vão anotar lá naquela tabelinha, vocês podem tá fazendo também um gráfico semelhante. Beleza? Pode ser opcional essa questão. Beleza? Tranquilo? Mas é interessante sim que de fato vocês façam. Beleza? E tem algumas perguntinhas, essas sim, tá? Essas aqui eu gostaria que vocês respondessem. O gráfico não é obrigatório, tá? Mas pelo menos essas perguntinhas aqui que eu vou tá deixando aqui embaixo, eu gostaria que vocês de fato respondessem sim. Beleza? Por que que nós suamos? Por que que nós ficamos vermelhos? Vocês sabem? Elaborem hipóteses. Não precisa acertar a questão. A gente vai discutir isso no nosso encontro online. Beleza? Qual que é a importância de estarmos bem alimentados e hidratados ali? A gente pode tá discutindo isso naquele nosso encontro online que a gente tem semanalmente depois. Tranquilo, pessoal? É isso. Galera, mandem por gentileza pro Google Classroom ou pro meu e-mail. Tranquilo? E eu vou tá deixando um conteúdozinho complementar pra vocês. Caso vocês tenham curiosidade, vocês podem também tá acessando esses links que eu vou tá deixando ali na descrição do vídeo. Tranquilo? Pessoal, é isso. Tá dando tempo. Já tá bem longo o vídeo. Caso vocês tenham gostado, deem um likezinho, um joinha. Tranquilo? Recomendem aí pra algum colega. Enfim, fiquem à vontade. É isso, galera. Eu vou indo nessa. Até a próxima. Qualquer coisa, basta entrar em contato. Valeu, pessoal. Fui. Tchau.